O enviado da União Europeia para os Balcãs Ocidentais instou o Kosovo e a Sérvia a intensificarem os esforços de normalização das relações diplomáticas entre os dois países. Falando em Pristina, capital do Kosovo, Miroslav Vlajcik disse que a medida seria decisiva para a adesão dos dois países ao bloco europeu. A União Europeia e os Estados Unidos estão a pressionar ambas as partes para implementarem os acordos que o presidente sérvio e o primeiro-ministro do Kosovo alcançaram em fevereiro e março do ano passado. As relações entre o Kosovo e a Sérvia permanecem tensas e as conversações de normalização que duram há 13 anos com a mediação da União Europeia não têm progredido. O Kosovo era uma província sérvia até que a campanha de 78 dias de bombardeamentos da NATO em 1999 pôs fim a uma guerra entre as forças governamentais sérvias. E os separatistas de etnia albanesa do Kosovo. Mas a Sérvia não reconhece a independência do Kosovo proclamada em 2008. Olá, muito obrigado! Obrigado! L'importo! 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 Obrigado.